E o Prêmio Bibi Ferreira de Melhor Cendografia vai para... Renato Teobaldo, que é a palavra do Jane Marys Paterpon. E o Prêmio Bibi Ferreira de Melhor Cendografia vai para a palavra do Jane Marys Paterpon. Agradecer a Elisa Padilha, uma produtora que foi sempre uma luz no nosso caminho. Agradecer a Isabel Comparato, minha mulher, que teve paciência em todas as minhas ausências. E agradecer e parabenizar, na verdade, o Newton Eisner e Cris Eisner, que foram os dois cenógrafos que conceberam o primeiro ato de espetáculo. E como não poderia deixar de ser, Renato Teobaldo, querido, o cenógrafo que encampou e conduziu de uma forma brilhante esse projeto. Obrigado. 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 Obrigado.